No próximo sábado é aniversário de Brasília, por isso, ao longo dessa semana, vamos mostrar as soluções que os brasileiros têm colocado em prática para melhorar a qualidade de vida na cidade. Felipe Malta, qual é o tema que começa essa série de reportagens especiais? Pois é, Willi, hoje a gente vai falar dos espaços públicos de Brasília e como a população tem agido para torná-los mais inclusivos, mais democráticos, mais bem aproveitados. A gente está falando da região central, por exemplo, que ganhou vida nos últimos anos, do Parque da Cidade, que é cada vez mais nosso, dos muros de Brasília que viram murais de poesia. A reportagem é de Evne Araújo. Sexta-feira, você sai do trabalho e de repente dá de cara com uma roda de samba, de graça e com muita gente animada em volta. No setor comercial sul é assim, o fim de semana já começa com o pé direito. É bem legal, porque você sai de trabalho, está tranquilo, vou passar lá, marcar um dedo para os amigos, tomar uma cerveja e depois vai para casa. Há pelo menos dois anos, jovens brasilienses assumiram o desafio, transformar o setor comercial sul em uma área de lazer e cultura, tirar aquele estigma de que o lugar é dominado pela criminalidade. A gente acredita que quando a gente culpa o espaço com coisas positivas, a gente tira o espaço da ocupação negativa. E foi nessa onda que também surgiu o piquenique. Uma feira a céu aberto, com música, comida, canga no chão, na maioria das vezes no Parque da Cidade. A gente tem orgulho de dizer que a gente conseguiu substituir os abadás pelas cangas no chão, que é um modelo de socialização que a gente vê como mais equilibrado, como menos cheio de barreiras e tudo. Se apropriar de espaços públicos é muitas vezes um trabalho silencioso. A rua não precisa estar cheia para estar ocupada. A arte e a poesia também são iniciativas que comunicam, agregam e por isso as paredes de Brasília ganharam voz. Nos lugares onde o branco e a sujeira antes não diziam nada, eles conquistaram o espaço. E ocupar muros com poesia tem nome, arte urbana. Boa parte delas é produzida pelo coletivo brasiliense Transverso. A ideia é realmente ser mensagens curtas para que aquela pessoa que está passando saia um pouco do automático, né? Porque às vezes a gente está na correria do nosso dia a dia e a gente não percebe o que a gente está fazendo. A atriz serviu na ocupação dos muros a chance de construir uma nova Brasília para o futuro. A rua não oprime, né? Os muros não oprimem. Então eu acho que é um lugar onde a população tem sua voz, tem o seu berro.